Essa é a parte 4 de funções. Na aula passada você viu algumas coisas relacionadas à função afim, função linear e durante essa aula a expectativa é que você tente pelo menos entender como é que eu faço para transitar entre gráfico e expressão e não só o processo contrário de ter a expressão e desenhar o gráfico. Eu quero a partir dos gráficos construir as expressões. Essa aula vai servir para você que está no primeiro ano, vai ter um modo de resolver para você que está no primeiro ano, para você que está no segundo ano vai ter outro modo de resolver e para você que está no terceiro ano vai ter um outro modo de resolver. Cada um de vocês vai poder acompanhar a solução de acordo com a sua necessidade, só que para isso você vai ter que determinar alguns conceitos importantes. Para você que é do primeiro ano, caso você tenha um gráfico identificado assim, ele diz que você tem uma reta, desenha aqui um trecho da reta e diz que esse trecho da reta tem os correspondentes aqui 7 para x e esse correspondente 7 para x tem 13 para y. Da mesma forma, o correspondente 11 de x vai ter como resposta 21 de y. E aí, o que é que eu faço para dizer qual é a função que originou esse gráfico? Bom, primeira coisa, um ponto importante, uma característica importante é tentar relacionar esses pontos aqui, mas a relação deve passar pela função. Esse gráfico aqui identifica a função a que eu me refiro. Então, para o valor x igual a 7, a resposta é 13. Se para o valor x igual a 7, a resposta é 13, eu posso dizer, em especial, que para 7 a função é 13. Ou, isso daqui é equivalente a dizer que f de 7 é igual a 13. Fazendo a mesma análise para o ponto 11, 21, x ser igual a 11 implica em y ser igual a 21. E o significado real disso é que f de 11 é igual a 21. Você olha para esse gráfico e é uma reta. Na maioria das vezes, o próprio problema já vai te dizer que é uma reta. Aí você fala, não, não precisa dizer que é uma reta, eu vejo que é uma reta. Cuidado! Em alguns momentos, algumas funções parecem muito com uma reta, mas não necessariamente o são. Então, pense, por exemplo, você que está no segundo ano do ensino médio, pense, por exemplo, na função tangente, bem próximo do π sobre 2. Ela continua crescendo, 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 chega uma hora que ela está vertical. Mas não quer dizer que é uma reta vertical. Ela se aproxima muito de uma vertical, mas ela não é vertical. Então, cuidado! Você que está no primeiro ano do ensino médio, pensa numa parábola, por exemplo. Mas não uma parábola qualquer. Uma parábola que tem duas raízes muito próximas. Então, pensa lá, por exemplo, que você resolveu uma equação de segundo grau e que você encontrou, a partir dessa equação de segundo grau, duas raízes. 1 e 1,1. Desenhe esse gráfico. A hora que você estiver desenhando esse gráfico, ele vai cortar aqui e ele já volta. É quase vertical e parece uma reta. Ele não teve um espaço para te mostrar a curva da parábola. Ele é quase um V. Então, essa característica de ser reta precisa ser citada. Caso contrário, você pode até entrar com recurso contra uma prova. Olha só. Vem comigo aqui. Se aquilo ali é dito como reta, essas informações aqui vão ficar aparecendo aqui no cantinho da tela por um tempo e você preste muita atenção a elas, porque elas é que vão dar origem a todo o resto. Como se trata de uma reta, a minha função é descrita como f de x igual a a x mais b. Se eu for aplicar o 7, se eu usar o x igual a 7, eu terei f de 7 igual a a vezes 7 mais b. f de 7, ele disse 13. 13 é a vezes 7 mais b, então 7a mais b é igual a 13. Segura essa daqui. Usei o caso x igual a 7. Para o caso x igual a 11, para esse caso aqui. Para o caso x igual a 11, f de 11 é a vezes 11, eu estou substituindo aqui, mais b. f de 11 foi dito, é 21. 21 é igual a 11a mais b, então 11a mais b é 21. Agora você pode deixar essas duas informações de lado, porque eu já usei aqui, e eu vou usar essas duas expressões aqui para resolver a equação, ou para resolver o sisteminha. 11a mais b é igual a 21, copiei daqui, e essa expressão 7a mais b é igual a 13. Da mesma forma que na aula anterior, eu vou fazer por comparação. Aqui eu tenho b e aqui eu tenho b, então a diferença entre as duas expressões em relação ao lado esquerdo é 11a menos 7a, ou seja, 4a. E em relação ao lado direito, 21 menos 13 dá 8. Então se 4a é igual a 8, eu sei que o meu a vale 2. Segura esse a igual a 2. Substituir em alguma das equações, aqui tanto faz a equação que você vai substituir, vou substituir na primeira. 11a mais b é igual a 21. 11, o meu a, acabei de achar, vale 2, mais b é igual a 21. 22 mais b é igual a 21, jogo 22 para lá, b é igual a menos 1. A partir do b igual a menos 1 e do a igual a 2, você recompõe a função. Você tinha dito que a função era ax mais b, mas o a é 2, então 2x mais o b que é menos 1. Menos 1. Então a sua função é f de x igual a 2x menos 1. Para você que é do primeiro ano, esse é o mecanismo mais rápido, mais eficiente para se calcular. Só que, para quem está no segundo ano, ou para quem está no terceiro ano que vai prestar vestibular, não é tão legal perder esse tempo todo fazendo continhas, em vez de pensar de uma maneira diferente. Nós vamos pensar de modo diferente. Eu vou economizar um cálculo trabalhando com um conceito. Dá um tempinho aí, eu vou dar uma limpada nesse método e eu já volto com o segundo método. Beleza? De volta ao problema inicial. Agora, o segundo mecanismo de solução vai depender de um conceito que eu já falei o nome, mas eu não disse o que era. Quando você trabalha com uma função de primeiro grau, você fala de uma função f de x igual a ax mais b. Eu falei sobre o a determinar crescimento, decrescimento e acredito que você já tenha visto, pelo menos, essa estrutura em algum momento dos seus estudos, da sua vida acadêmica. Esse a, em especial aqui, ele é chamado de coeficiente angular. E ele é chamado de coeficiente angular, não à toa, o ângulo está relacionado a ele. Só que geralmente não aparece o ângulo relacionado a ele. E aí tem uma forma de relacionar o ângulo a ele. Esse tal desse a, é a tangente do ângulo de inclinação. Você que está no segundo ano agora, talvez esteja pensando, o a é a tangente. Dá para ter mais informações a respeito disso? Dá. Lembra quando você falava sobre a função ser crescente ou sobre ser decrescente? Pois é. Lembra lá do ciclo trigonométrico. Lembra que a tangente estava aqui. E quando você tinha que relacionar os valores à tangente, você sempre tinha que passar pela origem. Então, esse cara aqui passava pela origem e pegava uma tangente positiva. Tangente é o a, o a positivo. Esse cara aqui pegava uma tangente positiva, a positivo. Esse cara aqui pegava um a positivo. Cada um desses ângulos aqui pegava um a positivo. E não só esses, os caras que vinham aqui do terceiro quadrante, também, pega esse cara aqui, ele vai passar pela origem, ele também pega um a positivo. Olha como é o desenho que está ficando essa reta aqui. Todas as retas estão subindo, estão crescentes. Sim, se a tangente é positiva, as retas são crescentes. Tangente positiva, a positivo. Se você fizer a mesma análise para o lado negativo, você vai ver que um comportamento decrescente aqui, sugere uma tangente negativa. Você vai falar, tá, legal, mas como é que eu uso isso aqui no gráfico? Vem comigo aqui. Você enxerga um triângulo aqui. E mesmo que você não enxergue de imediato um triângulo aqui, você consegue fazer um pontilhadinho que resolve a sua vida. Olha aqui. Aqui você tem um triângulo. Vou pintar ele aqui, deixar bem bonitinho. Olha lá. Provavelmente você enxergou esse triângulo aqui. Aí eu te pergunto, quais são as medidas desse triângulo aqui? Você sabe quais são as medidas desse triângulo aqui? Esse tamanho aqui é a distância do 13 até o 21. Do 13 até o 21 eu tenho 8 unidades. Esse tamanho aqui é a distância entre o 7 e o 11. Entre o 7 e o 11 eu tenho 4 unidades. Ah, e aquele alfa, de onde ele vem? O alfa é a inclinação com o eixo x. É esse ângulo aqui. Mas ele pode ser visto aqui. Ele pode ser visto aqui também. Esse é o mesmo alfa. Tá. E daí eu tiro o A como? É simples. O que é a tangente de um ângulo? Não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Se a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, perceba como esse conceito básico já te disse quanto vale o A. Afinal de contas, o A é a tangente de alfa. O A é o cateto oposto ao alfa, dividido pelo cateto adjacente ao alfa. Cateto oposto, 8. Cateto adjacente, 4. Aí você fala, mas eu fiz isso daí de cabeça. Pois é. Lembra do método anterior, quanto espaço nós gastamos para resolver isso daí? Agora, você é capaz de fazer de cabeça. Olha na vertical, qual é o espaço que tem? Tem 8. Olha na horizontal, vê o espaço que tem. Tem 4. 8 dividido por 4, tá aí o seu coeficiente angular. Vale sempre? Sim. Sempre que você estiver falando sobre uma reta, o coeficiente angular é encontrado pela variação vertical, dividido pela variação horizontal. Peguei variação na vertical, dividido por variação na horizontal, esse é o coeficiente angular. Alguns chamam de incremento ou variação. Tanto faz o nome como você queira chamar. Eu vou chamar de A ou coeficiente angular. Aí você fala, tá aí o B, é rápido assim também? Não, não é tão rápido. O B você escolhe um dos valores aqui e substitui, tá? Nós já tínhamos que para o 7 valia 13, por exemplo. Então, vem comigo aqui e aí você substitui uma vez só. F de x igual a ax mais b. Eu sei que para x igual a 7, a resposta é 13. Então, f de 7 é a... Opa! O a eu achei ali. O a é 2. 2 vezes o x que é 7 mais b. F de 7, eu sei do gráfico que é 13. 14 mais b, b é igual a menos 1. Então, a sua função, que até então era escrita como ax mais b, agora é 2x menos 1, da mesma maneira que eu tinha no anterior. Diferença desse método para o anterior. Nível de complexidade. Só aumentou uma função. Na anterior, você tinha que resolver um sistema, que é razoavelmente simples e rápido. Nessa daqui, você não tinha que resolver um sistema. Você tinha que resolver uma expressão trigonométrica, naquele caso ali, a tangente do ângulo. Calculou a tangente do ângulo. Cateto oposto por cateto adjacente já te dava o a. Substituir aqui, suas contas eram bem mais rápidas. Seriam bem mais rápidas. Esse é o segundo método. Se você manja de trigonometria, se você tem uma afinidade maior com trigonometria, apele para esse método quando você já estiver com o gráfico montado. Daqui a pouquinho eu te mostro o terceiro método. Dá um tempinho aí. Bom, voltamos agora ao terceiro método. Desenho limpo, está mais fofinho agora. Agora, você que está no terceiro ano, ou você que está no ensino superior, fazendo cálculo 1, primeira prova ainda. Não acha que isso aqui vai resolver as coisas de cálculo 1 para sempre. Mas para a primeira prova ainda, você consegue usar uma maracutaiazinha, que você só aprende no terceiro ano do ensino médio, e o nome da matéria é geometria analítica. E geralmente você não gosta muito de geometria analítica, sobretudo na hora de determinar uma função de primeiro grau, porque ela usa um conceito do segundo ano, que é determinantes. Em especial, para resolver por geometria analítica, eu não tenho muito o que saber se é f de x, se é x, o que eu tenho que saber daqui. Eu tenho que saber quem são os pontos. Esse ponto aqui, em especial, é o ponto 7 e 13, fazendo por geometria analítica. Depois, 11 e 21, é esse segundo ponto ali, 11 e 21. Qualquer ponto da reta, qualquer ponto da reta, vai ter como coordenadas, um x aqui, não confunda, essa daqui é a identificação do eixo, essa daqui é a identificação de um elemento qualquer, e esse elemento aqui vai ter um correspondente yzinho aqui. Ah, mas está onde esse cara? Tanto faz. Ah, eu quero colocar o x aqui com o y ali. Tá, não, não quero. Quero colocar o x aqui, mais para cá. Tudo bem. Como é que eu vou dar o nome para esse cara? De y. Ah, mas é a mesma coisa? Não. Eu quero colocar um ponto aleatório aqui, só para que você veja que qualquer ponto dessa reta satisfaz a essa expressão. Então, não tenho pretensão de que esse x seja o ponto médio. Eu só tenho pretensão de que você enxergue que esse x, y é um ponto da reta. E pode ser qualquer ponto da reta. x, y. Esses três pontos estão na mesma reta. Se eles estão na mesma reta e você já viu geometria analítica, provavelmente você vai lembrar de condições de alinhamento. E como é que funcionam as condições de alinhamento? Ah, eu garanto alinhamento. Uma teoriazinha rápida aqui. Eu garanto que a, b e c estão alinhados se o determinante com x de a, y de a, x de b, y de b, x de c, y de c, 1, 1, 1, se esse determinante for zero. Isso daqui é chamado de condição de alinhamento que você viu em geometria analítica. O que eu quero no meu problema aqui do lado? Eu quero que esses três pontos aqui façam parte da mesma reta. Se eles têm que fazer parte da mesma reta, eles devem obedecer às condições de alinhamento. Devem estar alinhados. Então, eu só vou copiar e utilizar as regras básicas de determinante. Talvez você fique encantado com esse método pela velocidade e pela ausência de cálculos complexos. É um determinante de ordem 3. Calculou lá. Primeiro ponto. 7, 13. 7, 13. Segundo ponto. 11, 21. 11, 21. Terceiro ponto. X e Y. Não sei. Esse X e Y representar... Esses valores X e Y vão representar quaisquer pontos da reta. 1, 1, 1. Esse determinante aqui deve ser igual a zero. Se você já chegou nesse nível de resolver o determinante, você também não vai se assustar caso eu resolva meio que direto o determinante. 7 vezes 21, vezes 1, dá 147. 13 vezes 1, vezes X, dá 13X. 1 vezes 11, vezes Y, dá 11Y. Esses valores estão paralelos à diagonal principal. Então, a partir da diagonal principal, multipliquei todos os valores, mantive seus sinais. Para a diagonal secundária, eu tenho que lembrar de trocar os sinais. Então, 1 vezes 21, vezes X, dá 21X. Mas na diagonal secundária, menos 21X. Eu vou colocar embaixo desse cara aqui. Já que eu vou ter que comparar os dois, menos 21X. 13 vezes 11, vezes 1, 13 vezes 10, 130, 13 vezes 11, 143. Mas na diagonal secundária, menos 143. Também vou comparar com o cara lá de cima. E aí, Y vezes 1, vezes 7, vai dar 7Y. Mas eu estou na diagonal secundária, menos 7Y. O resultado disso daqui tem que ser 0. Dá uma mexida aqui. 147 menos 143, dá 4. 13X menos 21X, dá menos 8X. E 11Y menos 7Y, dá mais 4Y. Isso daqui é igual a 0. Vou empurrar todos os caras que não têm Y para lá. Eu fico com 4Y, o menos 8X vai 8X, o 4 vai menos 4. E eu posso dividir todo mundo por 4. Y é igual a, dividindo todo mundo por 4, 2X menos 1. Lembre-se que Y era a minha F de X, igual a 2X menos 1. No primeiro método, eu tinha um sistema de equações. Eu tinha que usar os dois pontos, substituir na função, encontrar a solução do sistema, substituir de novo na função e encontrar a função. A expressão que definia a função. No segundo método, eu tinha que dominar uma função trigonométrica que trabalhava com a variação na vertical em relação à variação na horizontal, que era a tangente. E essa tangente, depois de encontrada, sugeria o valor de A. Esse A, que é o coeficiente angular, vai servir para substituir depois em F de X igual a X mais B e encontrar o valor B. E aí você encontra qualquer valor da função a partir de F de X igual a X mais B, conhecidos A e B. E o terceiro método usava determinantes para encontrar a solução do problema, encontrar a equação da reta por uma condição de alinhamento. Volta no gráfico que eu vou só te mostrar o quarto método. Eu não vou falar muito sobre o quarto método, mas tenta enxergar comigo o que seria o quarto método. O quarto método é resolver por semelhança de triângulos. Sim, por semelhança de triângulos. Fecha aqui o seu gráfico. Você tem esse triângulo que eu acabo de reforçar em branco aqui e tem o outro triângulo que eu vou reforçar em laranja. E o que você vai fazer é usar semelhança para resolver. Afinal de contas, você sabe que esse tamanho é 8. Você sabe que esse tamanho aqui é Y menos 13. Você sabe que esse tamanho é 4 e você sabe que esse tamanho é X menos 7. Então faça a proporção. 8 está para Y menos 13, assim como 4 está para X menos 7. Multiplica cruzado e você vai ter a mesma relação. Eu vou escrever isso daqui só porque eu acho válido para esse momento. E isso daqui, quando você estiver resolvendo problemas de termometria, é uma das melhores saídas para resolver problemas de termometria. Resolver por semelhança. Aí você fala, termometria? É, você do primeiro ano provavelmente está pensando, o que é isso? No segundo ano, dependendo de onde você está estudando, você já viu termometria e sabe do que eu estou falando. No terceiro ano, é sua obrigação saber o que é termometria e saber de variações térmicas em relação ao tempo ou, sei lá, independente do que o problema sugira. Nesse caso aqui, então, eu tenho 8 está para esse tamanho aqui, Y menos 13, assim como 4 está para X menos 7. Resolva isso daqui e dependendo do quanto você gosta de frações ou do quanto você gosta de equações, você vai achar esse método ainda mais rápido do que os três anteriores. É só multiplicar cruzado e resolver. Você escolhe o seu método. Ah, mas por que você não vai explicar esse método? É porque eu reservei um exercício para a gente fazer por esse método em especial. Então, vou apagar o quadro aqui, vou puxar o meu exercício para cá e já a gente volta.